A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a vontade de rescindir o contrato de aluguel pode ser comunicada por e-mail. Na origem do caso, foi ajuizado a execução por suposta falta de pagamento de aluguéis. A locatária opôs embargos de execução e disse ter encaminhado e-mail à advogada da locadora, informando previamente o desejo de rescindir o contrato, motivo pelo qual entendia que os valores cobrados não seriam devidos. O juízo de primeira instância reconheceu que a cobrança, em parte, era excessiva. E o Tribunal Estadual manteve a sentença por entender que a locatária conseguiu comprovar a tentativa de rescindir o contrato e devolver as chaves. No recurso especial ao STJ, a locadora alegou que o simples envio de e-mail à advogada não supriria a exigência legal de prévio aviso por escrito. Porém, para a relatora ministra Nancy Andrigui, o aviso acerca da denúncia independe de maiores formalidades, podendo ser efetivado inclusive por e-mail. Como o Tribunal Estadual, ao analisar as provas do processo, concluiu que a troca de e-mails foi suficiente para que chegasse ao conhecimento da locadora à disposição da locatária de denunciar o contrato, a terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial e manteve o acórdão.